A tela tem 8 bar, que é o destaque de hoje, 70% de alta gente, repito, 70% de alta para 8 bar. Quem não sabe o que é 8 bar, põe aí, eu quero aprender. Obrigado, obrigado Faustino, é importante, pode deixar meu nome, será melhor, de forma para a compreensão de todos, exato. Dados ontem, né men? O professor tem essa carência, tá? Eu Anderson tenho essa carência, né? De estudar os dados on-chain, então, quem já estuda os dados on-chain, repassa e o Mr. faz a ação. Redera Hashgraph, galera, é uma rede, tá? Peguem lá, moderadores, vocês moderadores conseguem pegar o que é 8 bar, Redera Hashgraph, Redera Hashgraph, é um tipo de rede poderosíssima, de camada 1, e usa gráficos acíclicos, tag, para a sua manutenção da rede, tá? Então, é um ativo muito interessante, tem sua presença na rede, sim, tem sua importância na rede, tá? E dá uma olhada só, no tiro que deu, há muito tempo atrás tinha acontecido isso, esse é o gráfico diário, tá? Então, observe que o preço, ele teve um deslocamento gigantesco, provavelmente entrou investimento aí, Deve ter entrado em empresa, tá? 71% de alta, o Mr. estava comprado a 0,08, larguei a 13, tá? Quem estava comprado aí, quem pegou as comprinhas, eu peguei a compra do 8 ao 13, tá? E larguei no 13, que era a máxima anterior, larguei no 13, que era a máxima anterior, tá bom? Compradinho ali, foi jogo rápido, né? Compradinho desde o 8, já estavam alguns dias comprados para swing trade, tá? Até porque a gente tem o fundo duplo, né? Chapéu da Bruxa, a gente opera contra a tendência, né? Observem, fundo duplo, aqui embaixo, é resistência ou suporte? Ó, Grayscale fez parceria com o pessoal da Edera, tá aí, gente, ó. Ó, obrigado, sabia que tinha alguma coisa a ver com algum tipo de parceria, né? Ó, Edera Hashgraph é apresentada, aqui é suporte, né? É apresentada como a camada de segurança da internet. É uma rede pública que permite que indivíduos e empresas criem poderosos aplicativos descentralizados, DApps. Ela é poderosa mesmo. Ela é projetada para ser um sistema mais justo, mais eficiente, que elimina algumas das limitações que as plataformas baseadas em blockchain mais antigas enfrentam com desempenho lento e instabilidade, tá? A tia também tá indo bem? Boa, Ferreira! Olha que linda a minha tia, tá indo bem. A Edera GraftGraph, ela foi financiada em uma oferta inicial lá no passado, em 2018, muito antiga a rede, tá? E o acesso aberto à rede principal foi disponibilizado um ano depois, em setembro de 2019. Com parte do ICO, os investidores puderam comprar o token, a utilidade por meio, por um preço bem acessível, tá? Então, o Edera GraftGraph é uma rede blockchain de camada 1 pública, tá? Altamente eficiente. E o Faustino acabou de passar ali que a Grayscale fez parceria com o pessoal de lá. E, portanto, a gente tem aí esse grande volume de negócios aí no dia de hoje, tá? Um grande volume de negócios, temos aí um volume financeiro de 46 milhões de dólares somente aqui na Binance, galera, presta atenção. O volume aqui retratado é apenas da Binance, tá? O SDT Binance Spot, 46 milhões, fora as outras plataformas. Então, o volume bem expressivo aí, no ativo, tá? Parabéns quem pegou a alta, o Mr. estava comprado desde os 800 para Swing Trade, né? E aí tivemos a graça aí de pegar essa alta. Saímos aqui nos 13, a gente saiu fora, tá? Que era um pouco abaixo do último topo. A compra foi aqui nos 8 centavos. Mr., o senhor comprou? Comprei. Por quê? Ué, por quê? Quer estudar aqui? Quer fazer a revisão aqui? Vamos fazer? Quem topa? Fazer a revisão do Operacional de 8 Bar. Boa noite, J. Morcego. Like, 46. Boa noite, VW. Salve, salve. Vitão quase vendeu ela. Eita. Fernando Duarte. Hoje temos um número de 178 milhões de trade na 8 Bar. Apenas na Binance, gente. Olha aí, ó. Jonathan Diniz chegando. Vamos estar. Como está Jonathan? O filho do Jean. Maravilha você estudando, mãe. Parabéns pela atitude, cara. Tudo muito nobre. Paulo e Gino. Como está Paulo e Gino? Paulo e Gino. Como diz o Código Jedi, não há emoção. Há paz. Não há ignorância. Há conhecimento. Não há paixão. Há serenidade. Sabe as palavras? Vou repetir. Como diria o Código Jedi, eu amo. Não há emoção. Há paz. Não há ignorância. Há conhecimento. Não há paixão. Há serenidade. Aplausos a isso que é poderoso. Show de bola. Olha. Boa, galera. Está bonito. Hash Graph, então, querendo fechar aí perto das máximas, tá? 71% de alta. Chegou a tocar 75% de alto ativo. Estamos aqui com 8 bar na tela. É o destaque para hoje, tá? Lembrando que a gente operou na compra. A gente comprou no 0,08 e largou no 0,13. Pegamos bonita a compra aí. E agora estamos assistindo aí. Esta alta maravilhosa. 72% de alta por enquanto. Sabendo que 8 bar fez parceria com o Grayscale. Não está bonito aí. A Grayscale contratou os serviços. Aí já entrou o volume de negócios. Volante XYZ chegando aí. Marcos Alessio. Grande Brunix. Uma dica. Nunca, mas nunca peguem moedas em lançamento na Binance. A chance de ficar preso do topo é enorme. Concordo contigo. Concordo em gênero, número e grau. Obrigado, momentos. Estamos juntos, né? E juntos nós somos um só. Redera, parou o vento. No gráfico, no 15,60. Vou fazer o gráfico de 10 minutos. Vocês vão tomar mais um pouco no 10. Observem as movimentações anteriores. Mister, por que o senhor está no gráfico do 10? Hein? Por que o professor está no gráfico pequeno? De tempo pequeno? Por quê? Tem um motivo. Tem. É porque o mercado está muito rápido. Só isso. O mercado está rápido com volume. Por isso que a gente baixa o tempo. Ok? Simples assim. E aí, vai.